Música Olá, o programa Documento Rio Preto de hoje leva você para um passeio no mercado municipal, parada obrigatória dos turistas que visitam a cidade e pontos de encontro dos rio pretenses desde 1944. Música Gosto, gosto da cidade, gosto do Mercadão, adoro vir aqui no Mercadão. Muita gente da região vem aqui, eu tenho pessoas que vêm na minha sala me cumprimentar pelo trabalho que está sendo desenvolvido, de Ribeirão Preto, de Jabuticabau, de Catanduva, enfim, de várias cidades da região. E isso daí deixa a gente muito satisfeito. Música E o nosso passeio começa aqui, em 19 de junho de 1944, quando foi inaugurado o Mercado Municipal de Rio Preto. No dia 1º de maio de 1902, foi estabelecido que o Mercado Municipal de São José do Rio Preto seria construído. 23 anos depois, a construção do Mercado foi anunciada pelo prefeito Alceu de Assis. Mesmo assim, somente no ano seguinte, em 17 de fevereiro de 1926, que a Câmara autorizou o prefeito a gastar até 50 contos, na época, na construção do Mercado. Mas o Mercado Municipal de Rio Preto só foi inaugurado na gestão do então prefeito Hernani Pires Domingues, em 19 de julho de 1944. Foram 42 anos de espera até que o Mercado fosse inaugurado. Música Tinha pepino, tinha todas as coisas nessa horta. Então, as freguesas falavam pra mim, Nilcinha, vai lá buscar terra, vai buscar areia pra mim, bem, vai. Vai ali no riozinho buscar areia, eu pago pra você. Então, minha mãe falava, vai lá, filhinha, busca areia, né, que é bom pra nós. Ela fazia pamonha, porque não tava dando conta de pagar o aluguel da banca no comecinho, né. Por causa da horta, né, depois que fizeram a avenida, não. Aí melhorou, porque aí, então, todo mundo passou a comprar no Mercadão mesmo, né. Porque aí não tinha jeito. Então, a gente buscava verdura nas hortas, eu, a senhora, minha mãe, né, e na feira, e vendia aqui. Porque acabou a horta ali do mercado, da avenida, né. O mercado era, então, talvez uma complementação de uma feira coberta. E tinha preferência por carnes, que Rio Preto não tinha tanta soca. Exemplos de como era o mercado e curiosidade era que frango, não existia frango congelado. Tinha as gaiolas aqui, do lado externo do mercado, onde tinha frango vivo. E o pessoal vinha pra comprar frango vivo e levava pra casa pra matar. Mas é uma ideia, sobretudo, do mercado, inteligente desde o começo. Parece-me que veio de uma planta de bolonha. Tem isso em, que a gente tem informação, em Sorocaba. E depois, talvez melhorado, uma situação melhorada aqui, bem arejado. Não vendendo combustível dentro, até então. O peixe é lá fora, continua lá fora. E essa ideia de frangos vivos, né, que era lá que não existia isso. Não tinha frigorífico de frango. Esse canto aqui, não sei se você conhece aqui há algum tempo, era o pedaço mais ruim aqui. Aqui era escuro. Aqui, inclusive, só tinha um cantinho aqui, que era uma mercearia. Mercearia do pai e do Waldner Lui, que é o colunista social. E depois pra cá, tinha esse box aqui, e mais esse aqui, era vazio, era um açougue. E tava abandonado. E tudo vazio, aqui era escuro. Aqui na frente, era tudo banca vazia. Então, o pai do Lui me forçou a venda aqui. Aí acabei comprando aqui. Aí eu melhorei esse pedaço aqui. É, aí o Lui me vendeu a mercearia. Aí depois surgiu a ideia de montar a pastelaria. Pagode em cocotá Via nega rebolar E não é só aqui na banca da dona Cidinha que nós podemos encontrar as fofocas e assuntos que estão em pauta na cidade. Aqui no Mercadão é que são discutidos os assuntos políticos do município. O mercado, como tem, assim, um histórico bastante longo, ele tem um acompanhamento junto à política de Rio Preto. Então, tanto a história política e os assuntos, talvez, de política e de própria razão pessoal, muitos deles são decididos e são conversados aqui no mercado. Você, vindo aos domingos de manhã aqui, a fofoca política, o burbulho político, não só de São José do Rio Preto, como da região também, desenvolve tudo aqui. Aqui você vê lançamento de campanha, aqui você vê o envolvimento de partidos, aí a política partidária, tem a política profissional, tem a política técnica, você escuta de tudo aqui dentro do mercado. Então, ele é um espaço não só cultural, como também político partidário. Sempre na época de política, vem muitos políticos aqui, né? Teve o Ciro Gomes, agora é o nosso atual governador, né? O Serra, todos eles passam por aqui. Marta Suplecy, muitos outros aí. Além das discussões políticas, o Mercadão também é um local de distração e alegria. Aqui é um lugar gostoso de vir passear. Até não fazer nada no Mercadão é bom, porque é a barraca da alegria. Ninguém vem aqui por tristeza. Quem vem aqui, vem porque vai fazer festa, vai pescar por aí afora, né? Além das discussões políticas, o Mercadão também é o local ideal para tomar um cafezinho ou simplesmente comer um pastel de queijo, que aliás, aqui tem um sabor especial. Obrigado. 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 Conheço nenhum vizinho, nem quem mora no fundo, nem no homem da rua. Eu amo esse mercado. Eu sou nascido em São José do Preto, criado aqui. Então, trabalhar no mercado municipal é um prazer, entendeu? É um prazer, é uma passagem da minha vida que eu vou deixar marcado. Não só para São José do Preto, como para mim, para a minha família. Tenho muito orgulho de estar aqui no mercado municipal e prestando atenção e responsabilidade junto ao prefeito Edinho Araújo, que me depositou muita confiança. E como realmente uma família, o que não poderia faltar são as histórias curiosas. Olha, aqui já veio muita gente importante, né? Que nem... Poderia citar um personagem muito importante que frequenta o bar aqui, né? A pastelaria. Seria o doutor Noronha, Durval de Noronha Góios. Ele é advogado internacional, inclusive ele é advogado da China. Fomos fazer pastel no escritório dele em São Paulo, lá na Avenida Paulista. Na ocasião, ele reuniu 200 advogados. Todos os advogados e funcionários dele. Tinha que ser o do mercadão, frito na hora, para todos poderem ver como é que é feito o pastel. E o pastel de Gairova, que é o palmito amargo. Que lá em São Paulo, pouca gente conhece Gairova, palmito amargo. Uma vez por mês, normalmente a gente faz o churrasquinho sem motivo. Se tiver motivo, a gente comemora. Se não, faz o sem motivo que está na 19ª edição já, né? Eu tenho, quando veio a candidata Heloísa Helena e quando veio o nosso candidato, a vice-presidente junto com o presidente Lula, o José de Alencar. Foi uma visita e também do Chinaglia, que teve aqui. Que a primeira mordida que ele deu no pastel nosso, lá do Tadal, que era o pastel de Gairova, o amargo, estava quente. Então, ele começou a sair lágrimas nos olhos dele e eu perguntei, mas está chorando por quê? Ele falou, não, o pastel está quente mesmo. Aí, Luiz e Helena, aconteceu a mesma coisa. Ela foi com muita vontade para comer o pastel, porque acho que ela estava com fome. E saiu lágrimas nos olhos dela, porque o pastel estava quente demais. A história estava com o outro, o pessoal começou a chorar. Chegou a chorar mesmo. Você conheceu hoje o mercado municipal de Rio Preto, que muito mais do que um cartão postal da cidade, é a história viva dos rio pretenses. O programa Documento Rio Preto fica por aqui. Até o próximo programa. É que peço a esses moços que acreditem em mim, se eles julgam que ao lixo, do futuro, só o amor nessa vida conduz. Saibam que deixam o céu por ser escuro, e vão ao inferno à procura de luz. Eu também tive nos meus belos dias, esta manímo não me custou. Foi só as mágoas que trago hoje em dia, e essas rugas o amor me deixou. E até o próximo programa. É que é a prova. É que é a prova. É a prova.